Na recepção, os caminhões são pesados em balança digital com capacidade de até 40 toneladas. Depois de pesados, os caminhões são conduzidos à área de descarga. Inclinados num sistema hidráulico, a descarga ocorre por gravidade, agilizando a operação. No fluxo, é retirada a terra que retornará aos caminhões enquanto as raízes seguem para as moegas da planta. Todo o processo é controlado automaticamente. Através de transportadores, as raízes seguem para um lavador-descascador e, ao final, é feito um controle de qualidade das raízes limpas. As raízes limpas e selecionadas seguem para um picador que alimenta um moinho a martelos. Através de uma bomba, a massa é bombeada para ser beneficiada em bateria de peneiras horizontais rotativas. O fluxo do líquido é feito por bombas e tubulações inoxidáveis. Após a separação das fibras da fécula, o líquido segue para ser beneficiado em hidrociclones, de onde retiramos as microfibras. Através de uma centrífuga, é retirado o excesso de água para que a massa siga para a secagem. Uma válvula rotativa controla o fluxo de massa de fécula a ser secada num secador tipo flash dryer. Com um fluxo de ar quente feito por um potente exaustor centrífugo radial e tubulação especial, a fécula é secada continuamente até sua descarga final em bateria de ciclones, tudo construído em inoxidável. A temperatura do ar é gerada por uma caldeira e toda a operação é controlada por painéis eletroeletrônicos. A fécula seca segue para ser embalada automaticamente em sacos com tamanhos a serem definidos pelo cliente. Através de transportadores móveis, os sacos são armazenados prontos para a expedição. A planta irá gerar alguns resíduos e efluentes, que após serem tratados, podem ser aproveitados em parte como ração animal e também como fertilização na lavoura.